Chama o Doutorzinho, a música mais tocada do Brasil, o sucesso do Viana, mais uma da fábrica, vai! Lalo pra mim! Lalo pra mim! Vai! 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 Vai o meu pai Primo atalado, rapaziê Banto do agora Sou conhecido como minha Vai! 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 Minha! Vai! Vai! Sou conhecido como minha Vai! 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 Joga a mão pra cima e diz o que? Olha o que cheira a bumbi Olha o que cheira a bumbi